e você vai até você vai achar até que a gente foi a gente que colocou essa serpente ali olha lá e você pode acreditar eu juro por deus nós acabamos de chegar no mato e se quiser de nada a volta e nós acabamos de chegar no mato galera tava tava minha sogra aqui e minha esposa que tá ali ó e ela nós já tava ali esperando a gente a gente chegar essa cascavel tava aqui ó o mesmo lado da calçada pode ter sido o gato que tem mexido com ela olha a situação que ela tá ó o bote armado e ela tava avisando ali ó se for ela ficar não foi nós pode acreditar às vezes as pessoas podem pensar que a gente tá armando aqui para gravar vídeo não é isso não nós acabamos de chegar no mato nós tava tirando mel de abelha e depois a gente vai mostrar pra vocês verem a gente tava tirando mel de abelha e quando a gente chegou ela tava aqui ó olha a situação que ela tá ó e aí e aí e aí e aí e olha olha como que é interessante como é bonito o chocalho dela maracá dela é à noite aqui galera aqui é o aqui a gente a gente mora mesmo quase no meio do mato vamos dizer assim né e tá na época das chuvas, por isso que ela por isso que ela veio aqui, ó por isso que ela veio parar aqui no pé da porta aqui, eu acho que foi o gato que deve ter mexido com ela ela já tá aqui já querendo fugir porque ela viu que a gente tá se aproximando muito dela aqui e ela ela tá entendendo que a gente não tá com muito medo dela não, tá vendo? ela entende que a gente não tá com medo dela, por isso que ela tá ela tá querendo fugir aqui já, querendo ir embora galera, eu vou tentar pegar ela aqui, viu eu vou tentar levantar ela aqui pra vocês verem pra gente gravar ela mais próximo aí como eu falei, ela já viu ela percebe que a gente não tem medo dela ela tá vendo que a gente aqui não tá com medo dela por isso que ela tá já querendo fugir aí, ó procura um lugar pra fugir da forma que ela tá aí é um pouco perigoso porque ela pode dar ela pode dar um bote aí, galera ela não dá bote pra frente ela tá atenta aí é perigoso porque ela, ela, ela já tá raro ela tá atenta aí olha a posição que ela tá, viu essa posição aí se ela dar o bote pra onde ela tá virada aqui ela vai, ela consegue te jogar calma, calma calma calma, meu bem meu pai levar aqui pro clara aqui, galera não levar ela pro clara aqui é tem que tomar cuidado, galera quando a gente vai pegar uma serpente dessa pessoal que faz esse trabalho aí de resgate de animais tem que tomar cuidado porque na hora de na hora de pegar ela aqui, ó se pegar bem próximo do chucário dela aqui se for um macho se for um macho pode castrar eles, né então tem que pegar aqui pra baixo tem que pegar aqui bem do lado da não pode ser bem bem próximo aí do 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 maracana do chucário vocês viram aí que ela tava bastante agitada tava bastante agitada mas ela já tá agora se acalmando mais um pouco tô aqui um pouco meio cansado porque como eu falei a gente tava no mato a gente tava tirando abelha tirando mel de abelha eu e meu sogro eu sou com uma laçompa que tá ali na cadeira ela tá querendo balançar aqui o chucário aqui ela vai se acalmando aos poucos ela vai vendo que eu não ofereço risco a ela e ela vai se acalmar ela já tava um pouco agitada tá indo balançar aqui o chucário aqui pegar aqui bem do lado da lâmpada aqui pra ficar mais claro cuidado aí viu melassom melassom vai sair melassom vai sair de pé melassom vai sair de pé melassom vai sair daí essa é a casca velga galera a crotalus duriços aí seu nome científico crotalus duriços aqui pessoal a prova que a gente tava no mato que não foi a gente que colocou a serpente lá aqui tá o mel a gente tinha acabado de chegar do mato minha sogra tava esperando juntamente com minha esposa a gente tinha acabado de chegar do mato por isso que eu tava bem cansado ali no início do vídeo que eu vinha trazendo os baldes juntamente com meu cunhado e meu sogro aqui vou fazer as outras da serpente eu vou ter que colocar ela por cima da tela galera porque certeza ela não vai querer passar na tela quando soltar ela vai querer voltar então eu vou colocar por cima da tela e ela vai chega mais próxima aqui olha aí galera olha aí galera a gente tá indo embora tô indo embora galera valeu tamo junto deixa o joinha e se inscreve no canal se ainda não é inscrito tchau